Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hoje como sonera, hoje com os sonidos de ver a gracia E aí, agora o Riqui Acá para o povo da sequinera, para a trameza Acá para o povo da turma, e também o ferido E o famoso picocista, hoje com os sonidos de ver a gracia E os colores de ver a matéria Verde Como os sonidos de ver a gracia Como o branco, como a presa E o novo se rodea Para escreverlo Como Vicente Loura Viviana E sempre te vou chamar Os sonidos de ver a gracia E aí Como a gente Esa noite é a gente de morroia Amor Miki E aí É a gente de morroia Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.